Esquerda, direita, é do meu ouvido Ah, não faça mais isso Aventa ainda mais a sensação E eu mostro Eu mostro de montão Eu vivo no meio Onde tem mulher Eu mostro daquela que chega e intima Que olha nos olhos, me canta, me domina Sussurra no ouvido Me chama comigo E me dá porrada com muito carinho A gente chega, me chama de bandido Esquerda, direita, é do meu ouvido Aventa ainda mais a sensação E eu mostro de montão Sustinho e viço Você é danquinha Eu mostro de montão E eu mostro de montão E eu mostro de montão Eu mostro de montão E eu mostro de montão Eu mostro da minha Eu vivo no meio Eu vivo no meio Aventa ainda mais a sensação Eu mostro de montão A gente chega, me chama de montão Esquerda, direita, é do meu ouvido Você existe, o teu vida é bem sensacional Que eu gosto, eu gosto de bater Não tem medo, eu vou a nação Só pra vencer, eu vou me dar Eu sou carigoso, a parte ideal Eu sou barrigo, mas não dá pra mim Vai te dar E aí? Esquerda à direita, eu pego meu ouvido Amor, creu, creu, creu Esquerda à direita, eu pego meu ouvido Amor, creu, creu, creu